E aí galera, beleza? Pra quem pediu o A02S, tá aqui, tocou ele em mãos, consegui, ó, A02S, certo? Porque o outro vídeo foi do A02, e o A02 é muito ruim. Já vamos aqui em configuração, visor, aplicativos em tela cheia, descer aqui pro jogo, ativar. Beleza, isso aí, AIDA64, sistema, Samsung A02S, 3GB de memória RAM, 32GB de memória interna, processador, processador aqui é o SnapDrag 450, octa-core, ó, já é um processador razoável, certo? Vamos dizer que é um processador de entrada, porém octa-core snap. Já é bem melhor que o A02 normal. Tela HD, é uma tela bem básica, né? PLS-PFT, Adriano 506, bateria, 5.000 mAh, uma bateria muito boa, uma bateria muito boa pra esse processador de entrada. E o Android, é o Android 11, o aparelho tá bem atualizado, e tem um processador bem superior, o A02 normal. Certo? Vamos abrir aqui o jogo. Já senti um desempenho melhorzinho, viu? Se vem em configuração gráfica, ele vai abrir no Ultra. Então, eu vou baixar minhas configurações aqui, ok? Lembrando que tá tudo baixado, beleza? Tá no Ultra. Colocar aqui o modo Squad. Vamos chamar aqui no Global. Vamos começar aqui a partida. De verdade, muito bom, muito bom, muito bom. Muito boa jogabilidade do A02s. Show! Esse processador aqui 450, eu acho que é o mesmo processador do Samsung J8. do BMX. A8s. Tinha com o seu avalão no Brasil. A8s. 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 Entre o A02 e o A02S O A02S é muito melhor Bateria excelente Certo Bateria do aparelho é excelente Processador razoável E a jogabilidade Boa Bota certeza É uma boa opção A02S Lembrando que eu estou no Ultra Modo Squad Show Surpreendeu esse aparelho De verdade Para quem tem uma grana Abaixo de mil reais É uma ótima opção É uma ótima opção É uma ótima opção É uma ótima opção Sim, mas não compra o aparelho errado não Compra o A02S Beleza? Não vai comprar o A02 normal não E o A02 normal é muito ruim Agora o A02S Agora o A02S Ele é uma boa opção Roda sem lag Tem uma ótima bateria Só tem a questão de ser 32GB Mas para quem não importa com memória É uma boa opção Vou deixar o link desse aparelho aqui Abaixo do vídeo Se você quiser comprar com o menor preço Está aqui, beleza? Deixa o like Se inscreve Estamos juntos E até o próximo vídeo Valeu Estou muito surpreso Com esse aparelho A02S Eu pensei que fosse um aparelho ruim Eu vi o pessoal comentando A galera pedindo o vídeo Mas É uma boa pedida Esse aqui Sim Eu posso falar para vocês Que tem um valor abaixo de meu Que pode comprar Que tem um bom desempenho Falou